Muito mais pelo desenvolvimento desse Estado e queremos sim que haja esse desenvolvimento, mas que haja um desenvolvimento diferente dos modelos que ocorreram em outros lugares do mundo e do próprio Brasil. Queremos que haja, como o tema da FEDAPOIA, sustentabilidade, um crescimento sustentável. E para finalizar, agradeço a todos os parceiros, os produtores que acreditam no trabalho realizado por nós, a Ebrae, e os parceiros, os técnicos e consultores envolvidos diretamente e indiretamente nesta feira. E gostaríamos de fazer uma saudação muito especial ao empenho do segundo e sua equipe, ao FESA, que tem dado todo o suporte, pelo esforço, pela dedicação, que tem realizado um evento como este. Para não se entender, desejo uma boa feira a todos e muito bons negócios. Boa noite. Obrigada.